Salve, salve, fiel, torcedor do Corinthians. Diretor jurídico do Corinthians, Herói Vicente, advogado especialista em processo civil e direito desportivo, advogado principal da comissão jurídica do Corinthians, detonou o técnico Vitor Pereira, fiel. Eu vou colocar aqui o que ele falou sobre a negociação do Vitor Pereira com o Flamengo. Abre aspas para o Herói Vicente, diretor jurídico do Corinthians. Desonestidade intelectual é desonestidade na realização de atividades intelectuais, como pensamento ou na comunicação. Exemplos são a defesa de uma posição que a pessoa sabe ou acredita ser falsa ou enganosa. O Wikipédia fecha aspas para o Herói Vicente falando que o Vitor Pereira foi desonesto com o Corinthians. E com a torcida do nosso Coringão. As notícias que chegam é que o Vitor Pereira está em negociações avançadas com o Flamengo, contrato de dois anos. Desmentindo outra conversa que ele tinha, que falava que só fazia contrato de um ano, porque pipipi, popopó, é só contrato de um ano. E agora está fechando por dois anos com o Flamengo, fiel, torcedor. E o problema da sogra dele parece que desapareceu, não é mesmo, fiel, torcedor? Brincadeira. Vitor Pereira, você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão, Vitor Pereira. E o Duílio? O Duílio é outro fanfarrão, que quer levar tudo na amizade, quer contratar só os chegados, é só a panelinha do Duílio. Aí, Duílio, aprende aí, Duílio. Tomou na cara, né, Duílio? Tem que aprender, Duílio. Não tem essa de amizade no futebol, não, Duílio. O futebol é dinheiro. O que manda no futebol é dinheiro, Duílio. De vez de você contratar um técnico bom, agora piorou a situação, né, Duílio? Agora o Corinthians aí, com o Fernando Lázaro, nunca foi técnico de nenhum time. Como técnico principal, só foi técnico tampão aí do Corinthians. E agora o Vitor Pereira indo para o Flamengo. Se tivesse esperado um pouquinho, podia pegar até o Dorival aí, dando sopa no mercado. Pegar um técnico português, um técnico estrangeiro de qualidade. Não fez o esforço suficiente para contratar o Voivoda do Fortaleza. É, Duílio. Parabéns, Duílio. Parabéns, Roberto de Andrade. Parabéns, Alessandro. Vocês estão acabando com o nosso Corinthians. Se você concorda, fio torcedor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal Notícias do Corinthians, que aqui tem novidade do Coringão todos os dias. Tamo junto, fio torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. E o ódio é da Parabéns, é o jogo da vida e o moritador é brincadeira. E o ódio é da Parabéns, é o jogo da vida e o moritador é brincadeira. E o ódio é da Parabéns, é o jogo da vida e o moritador é brincadeira.